E na Arte Arte você vai aproveitar todas as opções pra deixar inclusive o quarto do seu filhão bem bonito, ou da sua filhinha também. O que você acha? Um dormitório solteiro como esse aqui, com a cama, o armário, a bancada, pode pôr um microcomputador, inclusive várias opções, não só de puxadores, mas as cores também, né? Você viu o padrão marfim com o azul, fica super lindo, tudo em 10 vezes, 10 parcelas de 200 reais. Tá gostando? Tem mais! Vamos lá pro dormitório de casal também, que tem várias opções. Este aqui é um exemplo pra você, o armário inclusive com o canto, mais a cama, o espaço aqui que tem o baú pra você colocar, aquelas coisas que a gente nunca sabe onde colocar, travesseiro, lençol, enfim. Esse aqui custa 10 parcelas de 298 reais, aqui na Arte Arte, o telefone 5677-9444.